Boa noite a todos. É com muita honra que nós damos início ao workshop online do CBQL. Nós preparamos um evento com bastante carinho, com bastante cuidado para todos vocês. Eu sou a professora Clarice, estou hoje como presidente do Conselho Brasileiro de Qualidade do Leite. Estou aqui juntamente com a professora Mônica, que é a vice-presidente do Conselho Brasileiro de Qualidade do Leite. Nós gostaríamos de dar as boas-vindas a todos vocês. Como eu acabei de falar, esse evento foi preparado realmente com muito carinho para que nós possamos ter dias em que a gente possa discutir um pouco sobre qualidade do leite no país. Essa programação foi feita com muita atenção para que a gente trouxesse para vocês os principais especialistas, alguns dos principais especialistas em qualidade do leite no país para trazer um pouco de sua expertise e apresentar os seus conhecimentos para todos vocês. Nós esperamos que esse evento seja bastante produtivo, que a gente possa refletir, aprender e refletir um pouco sobre quais os caminhos que a gente deve tomar para melhorar a qualidade do leite no país. Então, em nome do CBQL, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês e vou falar aqui bem brevemente sobre a programação, acredito que todos vocês receberam. Mas hoje nós temos, então, dois palestrantes, o Antônio Carlos Souza Lima Júnior. Um prazer tê-lo aqui falando conosco, que vai falar sobre a importância da assistência técnica e das estratégias para a qualidade do leite, com a sua grande experiência que tem ao longo de muitos anos trabalhando nessa área. Teremos na sequência o Marcos Veiga falando sobre mastite, como estamos. Então, também uma honra muito grande ter esses dois convidados. Já agradeço de antemão a presença e a colaboração desses dois palestrantes. Amanhã nós falaremos com o José Augusto Rostes, da Associação Paranaense, sobre a importância da análise individual para a qualidade do leite. E, na sequência, o professor André Thaler, sobre o melhoramento genético, seus impactos para a qualidade do leite. E sempre, ao final das palestras, nós teremos um momento para discussões, para perguntas, para que a gente possa interagir com todos vocês. E, na sexta-feira, não menos importante, nós teremos uma palestra com a professora Vivian Fischer, então, sobre Lina, avanços e perspectivas. E, na sequência, com o professor Adriano Rangel, falando sobre leite derivados em tempos de pandemia, avanços, desafios e oportunidades. Então, a nossa ideia é abordar, foi abordar com essa programação, temas aí muito relevantes para a qualidade do leite no país. Então, mais uma vez, desejo que todos tenham dias bastante produtivos, que nós todos possamos aproveitar esse conhecimento, então, mesmo que a gente não possa fazer isso de maneira presencial, mas que, no modo remoto, a gente possa compartilhar um pouco de conhecimento. E gostaria de passar a palavra para a minha querida professora Mônica, para também fazer as considerações para vocês. Seu áudio está fechado. Muito obrigada, professora Clarice. É uma honra estar aqui e uma satisfação muito grande para apresentar aí e a gente abrir o workshop online do CBQL. Eu gostaria de dar boa noite a todos e também as boas-vindas para o evento, desejar que o evento seja muito proveitoso, porque, como foi dito pela professora Clarice, os temas foram selecionados em função da relevância do momento que nós estamos vivendo no nosso país, dos desafios, e acredito que teremos, pela qualidade dos palestrantes, um evento muito rico, também com grande contribuição. Eu quero aproveitar para falar que, no nosso entendimento, a qualidade de leite tem que ser vista de uma forma mais macro, que inclua não só a produção primária, mas que inclua também os diferentes elos da cadeia produtiva e, nesse sentido, no ano que vem, nós teremos o nono congresso brasileiro do Conselho... O nono congresso do Conselho Brasileiro de Qualidade do Leite, que será realizado no mês de setembro e já fica o convite para todos aqui participarem, porque, nesse evento, nós teremos blocos exatamente para reforçar a importância da integração desses diferentes elos que compõem a cadeia produtiva do leite. O momento é muito interessante, o Brasil precisa muito avançar em termos de melhoria da qualidade do leite e isso depende, em parte, dos produtores, dos seus funcionários, mas depende também, fundamentalmente, dos técnicos que assistem às propriedades, que acompanham os trabalhos no campo e, por isso, então, a gente convida todos aí, já antecipadamente, para o ano que vem participarem desse congresso, que vai ter uma parte presencial e uma parte online. Muito obrigada, eu desejo um excelente evento aí para todos, agradeço todos os palestrantes também e a gente se vê por aí na lida da qualidade do leite. Muito obrigada. Obrigada, professora Mônica. Bom, então, como a Mônica falou, já fica aqui o convite, né? As inscrições já estão abertas para o evento do ano que vem, porque nesse período nós estaríamos fazendo o evento presencial aqui em Goiânia, mas por causa da situação da pandemia, nós achamos mais prudente adiar esse evento para o ano que vem, mas ele será realizado aqui em Goiânia de 28 a 30 de setembro de 2022 e já estão todos convidados, né? Contamos com a participação de todos vocês. Ele vai ser, como a Mônica falou, no formato híbrido, então teremos o presencial, mas também a transmissão online, né? Para que todos se sintam seguros para participar. Bom, então, para a gente não atrasar, né? A gente preza aí pela pontualidade, eu passo a palavra agora para o professor Fernando Nogueira, que vai ser o moderador dessa noite. Todos os participantes, os palestrantes, os moderadores desse evento fazem parte do Conselho Brasileiro de Qualidade do Leite, da diretoria ou do conselho fiscal. Então, eu passo a palavra para o professor Fernando Nogueira para fazer a apresentação no palestrante e nós darmos início aos trabalhos. Fernando, deixa eu... Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com todos vocês que prestigiam esse evento de qualidade do leite. Então, agradeço a todas vocês pela participação. E eu gostaria de convidar para vocês uma pessoa que é referência no nosso cenário de qualidade do leite, que é o Antônio Carlos Souza Lima Jr. O Antônio, se você quiser, já colocando a sua apresentação, se tiver vontade. O Antônio Carlos Souza Lima Jr., ele é engenheiro agrônico, formado pela Universidade Federal de Viçosa, mestre em agronegócios pela Universidade Federal de Goiás. Ele implementou e coordenou o projeto de coleta granel da Nestré, foi responsável pelo projeto de remuneração de qualidade do leite bom, foi membro do Comitê Assessor Externo da Embrapa Gado de Leite e, pelo impacto que ele tem, ganhou o prêmio de impacto pela sua contribuição na qualidade do leite, promovido pela Milk Point e também em 2015. É membro da diretoria do CBQL, atualmente, e é sócio-diretor da SL Consultoria Agronegócio, através do qual apresenta e presta serviços para diferentes empresas do agronegócio, tendo treinado em todo o país mais de 700 técnicos na área, que atua na assistência técnico-gerencial do SENAC em diversos estados da federação do nosso país. Atualmente está iniciando um projeto privado de produção de leite e recria de fêmeas para a cadeia do leite em Goiás. Antônio, passo a palavra para você. Mais uma vez, agradeço a sua participação e aproveitem aí, gente. Um abraço. Antônio? Acredito que agora sim, né? Você me ouve agora? Fernando, boa noite. Boa noite, professora Clarice, professora Mônica, me ouvem? Sim. Conseguem ver minha projeção aí? Agora sim, falta só colocar no... Tá legal, tá legal. Bom, eu queria agradecer aí a deferência desse convite que me foi feito pelo Conselho Brasileiro de Qualidade do Leite, nas pessoas aí da diretoria. Eu queria agradecer na pessoa da professora Clarice, da professora Mônica e do Fernando, os diretores que aqui estão participando desse primeiro dia. dizer da minha satisfação de poder discutir, debater um tema da maior relevância para a cadeia do leite, que são os aspectos relacionados com a qualidade na originação até a entrada da fábrica. A gente vai fazer aqui uma abordagem, vai dar uma pincelada aqui na cadeia do leite, vai contextualizar um pouco o ambiente da cadeia do leite no Brasil. Vou mostrar também alguns slides relacionados com o diagnóstico da qualidade do leite feito aqui em Goiás, no estado, capitaneado aí pela Federação da Agricultura do estado de Goiás e apoiado por todas as instituições relacionadas com o agronegócio leiteiro. Vou mostrar, vou falar um pouquinho da importância, então, da intervenção na qualidade, algumas estratégias para a qualidade do leite e depois a gente vai fazer alguns comentários finais. Bom, eu queria começar falando um pouquinho da cadeia do leite, mostrando que a questão da qualidade, como até já foi dito, mencionada pela professora Mônica na abertura, ela não é uma solução da qualidade do leite no mercado brasileiro e, é claro, em outros mercados não é diferente, ela não passa apenas por alguns segmentos, ela é um problema realmente de toda a cadeia produtiva. Não é um problema só da indústria, deve ser de interesse de todos, do produtor, do fornecedor de insumos, nós precisamos de... o produtor precisa de comprar produtos de limpeza e higienização de qualidade, nós dependemos muito do transporte, a matéria-prima não basta ser bem produzida, mas ela é preciso chegar bem à fábrica, à indústria. A indústria é um componente, sem dúvida, muito importante, nós entendemos, inclusive, que não é o mapa que deve, vamos dizer, nortear as ações, a indústria pode exercer, junto com os outros segmentos, esse movimento, essa governança, então, e todos, inclusive, os segmentos ajusantes da indústria, como o varejo, etc., é porque, realmente, a qualidade, ela complementa, ela tem o seu clímax, a sua plenitude, quando, realmente, o consumidor consome com gosto o produto e os derivados do produto leite. Então, assim, a gente quer relevar a importância de todo o processo, de toda a cadeia produtiva. A assistência técnica, por exemplo, que não está diretamente na cadeia de produção, ela está no ambiente da cadeia, ela é muito importante, ela precisa ser, estar bem preparada para desenvolver o trabalho que todo o setor necessita. uma coisa que a gente quer chamar a atenção é que não é simples, particularmente, no nosso país, trabalhar a questão da produção leiteira como um todo, pensando um pouco mais no segmento, vamos dizer, no segmento produtor, a nossa produção, pessoal, é uma produção ainda deficitária, nós somos importadores de leite, o Brasil, infelizmente, ainda não produz, não atende, temos toda a condição para fazê-lo, mas, pela nossa grande necessidade, pelo nosso consumo importante comparativamente a todo mundo, a gente precisa de trazer leite de fora. O fato de a gente ser deficitário no abastecimento das plantas de produção de leite no Brasil, isso já é, por si só, um certo desafio, porque nós não, a priori, a indústria não deveria, por exemplo, precisa de leite, ela está deficitária, e, sendo assim, fazer uma seleção do leite, descartar leite que não atende os requisitos da produção é um tanto complicado e, muitas das vezes, por esse motivo, a gente corre riscos de ser prejudicado nas ações relacionadas com o desenvolvimento, com a melhoria da qualidade do leite. Um outro aspecto, também, e correlato ao primeiro, é que o número de indústrias é elevado e, especialmente, o número de pequenas indústrias. O último anuário do mapa de 2019, dados de 2018, ele menciona 1.286 indústrias com CIF. Então, nesse universo de indústrias, muitas delas são pequenas, muitas delas também têm problemas gerenciais, orçamentários, não é tão simples, eu conheço bem, já militei, já tramitei, já vivi a cadeia produtiva praticamente em todos os seus segmentos. Então, assim, não é simples para a pequena indústria trabalhar ociosa, porque ela precisa, como precisa o produtor, ganharem dinheiro, ganharem, terem resultados, e isso acaba sendo um desafio para a cadeia do leite, considerando que são muitas, o setor não é suficientemente consolidado, a gente já teve a oportunidade de comparar a realidade brasileira com outros mercados, e a gente realmente tem um número grande de pequenas indústrias com pouca produção, com ociosidade, com sazonalidade da produção, então, isso acaba sendo um desafio quando a gente também trata do ingrediente, quer dizer, do tema qualidade dentro da indústria, porque ela realmente tem dificuldades outras que também são igualmente importantes. Uma outra coisa que também a gente tem que destacar aqui no ambiente é a questão da diversidade dos sistemas de produção. Nós temos no Brasil sistemas de produção altamente tecnificados, compatíveis ou comparáveis com os melhores sistemas de produção do mundo, com escala de produção elevada, mas nós temos realidades de produtores dos assentamentos. O Brasil, na verdade, é um país do leite também, com potencial para o leite, que tem um número, quer dizer, praticamente tem produção de leite em todos os municípios. Eu dou consultoria master para o Senar da Bahia e está lá a produção de leite estabelecida no município de Irecê, nos municípios da região semiárida da Bahia. Então, são realidades bem distintas dos grandes e importantes sistemas de produção. O Brasil já desenvolveu bastante os modelos, os sistemas, já temos sistemas intensificados, confinados, no modelo do compost bar, temos vários modelos de produção bem intensificados, mas temos a realidade da produção pulverizada e que também é desafio logístico, é desafio para a atuação da assistência técnica, assim por diante. Outra questão é a questão da escala de produção. O produtor, nós queremos, nós precisamos, a cadeia do leite precisa que o produtor entregue produto de qualidade à produção, à fábrica, mas a gente conta com uma questão que o produtor com escala pequena acaba tendo dificuldade de viabilizar economicamente o seu negócio. Nós estivemos, anteontem, treinando técnicos no Tocantins e visitamos no domingo uma propriedade interessante na zona quase dentro de Palmas e que é uma produção de 200 litros. Então, é muito complicado, mesmo vendendo leite a preços muito bons pela condição que ela se encontra, industrializando, ela tem pouco volume e que tem escala, na verdade, diferentemente até no conceito econômico, tem escala pequena e aí os custos fixos das instalações, dos equipamentos, etc., da área, quer dizer, ficam elevados e isso dificulta trabalhar o produtor. Outra questão relacionada é a baixa densidade de coleta. Quando a gente compara o Brasil com países como a Nova Zelândia, por exemplo, só para efeitos de... A densidade de coleta de leite no Brasil anda a passos muito lentos. Nós precisamos realmente ter melhor condição. Isso repercute nos custos de novo da captação e, consequentemente, dos nossos produtos, prejudica a nossa competitividade, prejudica a qualidade, porque coletar leite a grandes distâncias e quantidades pequenas é complicado. Então, eu queria mostrar esses cinco pontos porque eles representam um pano de fundo para a gente poder fazer estratégia de ação para a mudança, para a melhoria, para continuarmos, na verdade, a gente está num processo de melhoria de qualidade, eu vou mostrar na frente. Aqui, pessoal, eu queria fazer um comentário. Eu acho que o mapa tem um papel relevante, mas ele está no ambiente regulatório, quer dizer, o mapa é... Eu acredito, mas, assim, aqui, por exemplo, é uma coisa que eu acho que, lamentavelmente, nós temos uma rede brasileira com cerca de dez laboratórios importantes, com resultados espetaculares, com trabalho magnífico, com gente competente para fazer isso, enfim. Mas a gente não tem acesso às informações, não sabe como é que está. Até quando a gente pôde, isso aqui foi uma gentileza na época, né, do colega... Foi lá do laboratório de Curitiba, do Zé Augusto, só para mostrar, assim, um pouco da evolução para efeitos estratégicos, para a cadeia do leite, para a indústria, para a ciência, para a Embrapa, para a universidade, pessoal. E o meu entendimento é importante e urgente que esses dados sejam compartilhados, sejam colocados à disposição da ciência e da cadeia, e da indústria, e todos os envolvidos, né, da cadeia do leite como um todo. Aqui, por exemplo, só para mostrar, até 2015, quando a gente tinha a possibilidade de ter acesso a essas questões, a gente viu aqui que a gente tinha, já teve evoluções, e isso é fato, isso é em contexto, né, a gente tem focado muito na CBT, a CBT, de 2012, 2015, nesse número elevado aí de cerca de 850 mil amostras, ele caiu significativamente, a média geométrica caiu de 414 mil para 175 mil, e eu tenho certeza que hoje é mais baixa, né, isso aqui parou em 2015 porque não teve mais jeito da gente ter acesso. Mas, enfim, agora, em compensação, e esse é um ponto que eu queria salientar que é também do contexto, a gente não teve ganhos significativos nos que se refere à contagem celular somática, nesse caso aqui particular, também não é muito diferente de 370, de 421 mil ou de coisa desse tipo, mas, de qualquer forma, a gente não teve ganhos significativos em contagem celular somática, isso é pontual no Brasil, e muito menos ainda com relação a sólidos, e na minha opinião, a gente deveria ser um pouco mais, focar mais as ações da qualidade nas questões relacionadas também com os sólidos do leite, para efeitos de competitividade, não é porque a gente tem um grande volume, alguém alega que, pelo fato de fazermos muito longa vida, faz todo sentido, sim, no meu entendimento, ter mais gordura, ter mais manteiga, ter mais receita para a cadeia do leite, ter leite mais saudável, com mais proteína, e assim por diante. Bom, aqui só para, vou passar rápido, porque, na verdade, infelizmente, o tempo é curto para a gente falar tudo que poderia ser conversado nesse momento, mas aqui, só para mostrar a média geométrica, mas isso é de um ano, dados do mapa, do anuário do mapa de 2019, publicado em 2019, dados de 2018, na região sul. Então, a gente tem aí uma contagem celular somática aparentemente abaixo dos 500 mil, isso não é tanto para a gente comemorar, mas ela está também acima de 400 mil, na média, isso é média de um ano, e a CBT está numa contagem, uma média também um pouco melhor do que menos de 200 mil em geral. A região sudeste, igualmente, é só uma passada, isso vai ficar disponível no YouTube, o CBQL vai disponibilizar isso para vocês depois, né? A região centro-oeste, em 2018, aqui também, claro que em regiões menos especializadas, né? Como é o caso do centro-oeste, do norte, não é? A contagem celular somática tende a ser mais baixa, porque são animais menos produtivos, são animais com mais sangue de raças hebuínas, etc., isso explica, provavelmente, um ser um pouco mais baixo aqui no centro-oeste, né? E aí, de novo, a contagem bacteriana total bastante interessante. Os sólidos no Brasil, pessoal, no meu entendimento, e o fato da gente ter melhorado alguma coisa, ou está melhorando alguma coisa, pessoal, no meu entendimento, não deve nos deixar confortáveis, porque entendo eu que a gente tem que comparar, o benchmarking tem que ser feito, a gente tem que comparar com o melhor, né? O melhor não é a realidade nossa aqui, assim. Então, assim, a gente precisa olhar para essa questão, Leite com proteína aí próximo de 3 e 2, não chega a 3 e 2, quando a gente, no Brasil mesmo, a gente tem casos aí de fazendas com produção com proteína de 3 e 8 até 4, inclusive, a gente pode melhorar como um todo, né? A lactose no Brasil também, ela é muito baixa quando comparada com a literatura, né? E assim por diante. Consequentemente, os sólidos totais ou desengordurados é baixo. Aqui vale para o sudeste a mesma coisa, aqui vale para o centro-oeste a mesma coisa, enfim, né? Aqui, pessoal, é só mostrando que também a gente ainda tem uma questão, isso também no contexto, professora Mônica recente, bom, ela fez, até assistiu um pedaço da apresentação, mas assim, o Ministério TAF tem um plano de melhoria dessa questão dos resíduos, a gente tem que estar preocupado com isso sim, pela saúde, pela segurança, a gente tem que estar preocupado com isso sim, pensando em aproveitar uma oportunidade que nós entendemos que o Brasil também tem de ser competitivo internacionalmente na questão do leite. Aqui foi um trabalho que a minha empresa de consultoria fez numa região do Brasil, por demanda de um cliente, mas assim, só para a gente, a gente aproveitou a entrevista aos produtores e pegamos as bulas dos medicamentos e tinha aí produtos aminoglicosídeo, tetraciclina, sulfonamida, betalactamicos, quinolona, macrolídeos, etc, etc. Então, assim, esse é um problema, a gente já tem uma instrução que trata disso, uma normativa que as empresas estão se preocupando com isso, eu sei, isso é fato, a penalização é relevante, eu acho que a gente tem que continuar nesse sentido. Aqui, pessoal, é o seguinte, em 2018, na verdade, 2019, 10 anos passados do estudo anterior que a FAEG fez aqui em Goiás, é só para ilustrar e também para a gente discutir, mas nós entrevistamos 568 produtores e foram feitos aqui por técnicos que atuam na assistência técnico e gerencial do Senar, pessoas altamente preparadas para fazer isso, que estão dando assistência aos produtores e a gente fez entrevista aqui a cada um desses produtores e nós chegamos aqui, por exemplo, a perguntas desse tipo que eu acho que é importante para esse fórum que está aqui para essa oficina de trabalho que a gente criou, que está criando a partir desse workshop aqui, perdeu leite no último ano, quer dizer, 40% dos produtores responderam que perderam leite, perderam leite por algum motivo, por acidificação, também por falta de energia elétrica, que é um problema que a gente ainda vive no estado de Goiás, mas muito também por desclassificação, por rejeição da plataforma da indústria quando esse leite chegou lá. E esse volume é significativo, a gente chegou a fazer até cálculos relacionados, mas, enfim, isso representa, isso é importante na economia da cadeia do leite e não pode ser, a gente tem que trabalhar no sentido de mitigar ao máximo essas percas de leite pela qualidade, por falta de qualidade. O senhor recebe resultado da avaliação da qualidade do leite de sua propriedade? Pessoal, isso aqui é importante, está publicado, a gente pode disponibilizar, esse diagnóstico que a minha empresa e mais duas empresas parceiras fizemos, fizeram, foi feito e foi surpreendente que muitos produtores disseram que nem sabem o que está acontecendo com a qualidade do leite que ele recebeu. e é sabido que todas as empresas com inspeção federal e também por tabelas outras com inspeção estadual e municipal até deveriam ter análise de leite de uma vez por mês pelo menos, e essa devolutiva é essencial no nosso entendimento, então é uma preocupação que a cadeia do leite tem que ter de fazer com que, eu sei que de alguma forma os laboratórios também estão abrindo, criando mecanismos de mandar direto por SMS de ter e dar um acesso nos bancos desde que a empresa autorize, enfim, mas o produtor precisa saber, o produtor tem que estar alinhado com as ações relacionadas com a melhoria da qualidade do leite. O que falta para melhorar a qualidade do leite e sua propriedade? Pessoal, 41% respondeu que foi orientação técnica, não tem sugestionamento aqui, mas, assim, é bastante importante isso para a cadeia saber disso, né? Também reclamaram do pagamento por qualidade, treinamento, capacitação também, que é um pouco diferente da assistência técnica, né? Apesar da assistência técnica estar prevista na normativa 7.7, né? Pela, deveria estar nos autocontroles aí das indústrias compradoras de leite, a questão de fazer ações corretivas a partir dos diagnósticos, enfim. Bom, faz a análise individual do CCS, isso também é uma coisa que, aliás, eu penso que o colega de Curitiba vai tratar desse tema, ele vai vai falar um pouquinho da importância das análises individuais, eu tenho a impressão que pode passar por aqui, mas, no meu entendimento, para a gente também focar, para a gente também ter ganhos importantes, ter resultados importantes na qualidade do leite, a gente vai precisar passar pela redução da quantidade celular somática e nós vamos precisar realmente fazer diagnóstico dos indivíduos, das vacas, uma coisa que relativamente é razoável, é acessível, é preciso que haja mecanismos para isso, é preciso que a cadeia se organize para fazê-lo. Isso aqui é um dado também que surpreende e que realmente frustra um pouco a gente como a importância que a gente dá à assistência técnica e o produtor disse que, por exemplo, 57% dos produtores responderam que não foram visitados no último ano. Houve uma pequena melhora em relação ao 2009 aqui em Goiás, mas ainda é muito pouco, 57% e 15% que recebeu pelo menos uma ou duas visitas. Nós entendemos que isso não caracteriza um programa de desenvolvimento de produtores de assistência técnica, pessoal. 67% e 73%, 72% dos produtores não terem recebido visitas no último ano de assistência técnica. Adota algum tipo de tratamento de água e aqui a gente tem também uma coisa que nós entendemos que é importante, porque até a água aparentemente de boa procedência pode estar contaminada. Então, é muito pouca gente que trata disso. Bom, com relação à importância, a gente, de certa forma, falou um pouco já sobre isso, mas eu queria destacar seis pontos aqui que eu considero importantes para a qualidade, que realmente deve levar à cadeia do leite de se preocupar ainda mais com a questão da melhoria da qualidade. A questão da segurança alimentar. O consumidor quer sabor, quer segurança, quer pureza e custo. Então, a gente passa pela qualidade nessa questão. Nós estamos falando aqui de resíduos, nós estamos falando aqui de leite sem sabor. Aqui tem um... Eu sempre conto mesmo porque acho muito legal. Uma vez a gente fez visitas as fazendas americanas com produtores e professores aqui da USP e tinha um filho de um professor nosso que foi junto que não bebia leite. Quando ele chegou lá, ele começou a tomar aqueles leites de 250 ml lá no FUNUM, e leite que nem é leite o HT, mas é esse leite realmente saboroso e a pessoa começou a consumir leite durante os 30 dias que a gente ficou visitando lá produtores, estudando a cadeia do leite daquele país, esse menino, esse jovem, filho do professor Wilson de Matos. E tem outro caso também, um professor que se casou, foi fazer doutorado fora do Brasil, ele, quando voltou, ele trouxe uma, além da pós-graduação, ele trouxe uma americana junto. Só que tem uma coisa, ele disse que ela parou de beber leite aqui no Brasil. isso é empírico, na verdade, não é científico, mas é um fato ruim, é um exemplo ruim para nós. Atender as exigências da legislação através de autocontroles, isso nós, de certa forma, já passamos um pouco por isso, mas ela é importante, nós temos que, a normativa, o ambiente regulatório, ele não deixa de ser um parâmetro, eu particularmente acho que ele já é um parâmetro ao contrário do que pode parecer para alguns, mas eu acho que ele é muito fácil de ser alcançado, ele já poderia ser mais revisado, inclusive, no meu entendimento, ele deveria ser um pouco mais justo, porque não faz muito sentido a gente ficar com 300 mil unidades formadoras de colônia, a gente tem que cair pelo menos mais uma potência, cair para a casa abaixo dos 100 mil, ou quem sabe sonhar com o leite abaixo de 10 mil, então dá mais um tombo importante. Segundo o professor Reinaldi de Brito, é preciso que haja essa queda nessa monta, sair de 300 mil para 200 mil ou para 150 mil, do ponto de vista microbiológico, do ponto de vista da qualidade do leite, não é tão relevante assim, então acho que eu concordo e entendo o que ele quis passar. Bom, eu vou adiantando um pouquinho mais, a questão do rendimento na industrialização. Aqui, pessoal, a indústria, quem milita, trabalha dentro da indústria, tem experiência, sabe disso, é claro que tem trabalhos científicos que tratam disso, mas eu vou dar um dado aqui também, ele é científico e é dado da realidade, dado de um grande estudioso da cadeia do leite, da qualidade do leite, o professor Sebastião Brandão. Eu guardei isso do professor Sebastião Brandão, que acho que é da maior importância, e a gente sabe que a contagem celular somática elevada reduz o rendimento de queijo significativamente. Então, aqui ele, inclusive, passou para nós essa informação. Certa vez, cada 100 mil células somáticas acima de 200 mil, 200 mil é um parâmetro, não é necessariamente o melhor parâmetro, pode ser 150, pode ser 100, o professor Marcos Veiga vem aí em seguida, 200 mil implica em 1% a menos no rendimento de queijo, pessoal. Isso quer dizer que um leite industrializado com 600 mil células somáticas rende 4% a menos na produção de queijos comparado a um leite com 200 mil. Outra questão, outra questão aqui importante, pessoal, é a questão da saúde da vaca. Nós estamos falando da saúde como um todo, né? a qualidade e a saúde do animal, né? Ela tem uma relação muito, muito, muito direta. Falando particularmente da saúde, da sanidade da glândula mamária, né? A gente sabe que a vaca com contagem celular somática elevada, ela tem, assim, na veia, uma redução importante na produção de leite. Então, assim, é importante, é significativo para o produtor também se preocupar com isso, além, é claro, da receita que as empresas podem proporcionar com sistemas que remuneram esse esforço, esse trabalho. Mas a saúde da vaca aqui, por exemplo, só para mostrar, isso é um dado da internet, mas, assim, a gente já conhecia esse dado também cientificamente, para cada caso de mastite clínica existe cerca de 20 a 40 casos de mastite subclínica. E a vaca, tendo mastite subclínica, ela está doente, ela tem produção reduzida, dados também bem técnicos, uma vaca com 1 milhão e 500 mil células somáticas, ela produz 20% a menos de leite na veia. Uma vaca com potencial para produzir 20 litros com 1 milhão e 500 mil células somáticas, ela vai produzir só 16 litros. Então, isso é importante para a economia do leite e para, claro, consequentemente, quer dizer, para o produtor como um todo. Competitividade no mercado internacional. Aqui, isso é discutível, isso é pacífico de uma análise melhor, mas nós entendemos, na nossa opinião, uma certa vez o Banco Central contratou estudos, a Embrapa foi quem praticamente liderou isso, na pessoa do professor Paulo do Carmo Martins, e ele nos consultou, a gente mandou algumas questões relacionadas. foi exatamente isso que eu comentei na época com ele, a referência que temos para 500 mil células somáticas e a CBT 300 mil é elevada, na nossa opinião, no nosso ponto de vista, pensando em competitividade internacional. O total de sólidos no leite é baixo também, a gente até falou sobre isso, afetando o rendimento da indústria. Então, a gente tem um problema que é uma qualidade de leite que ainda precisa ser melhorada e adequada para âmbitos internacionais. E, por fim, pessoal, a questão da renda, e eu entendo que a qualidade relacionada com a renda, a qualidade relacionada com a renda é da maior importância. Os produtores entendem isso, agora, é preciso uma sintonia boa, não basta fazer uma tabela de pagamento por qualidade, é preciso realmente que isso seja acompanhado de um programa de educação do produtor, etc. Vou mostrar um caso aqui que não é um caso aqui, não é um caso do Sudeste, do Sul, vou mostrar um caso de Rondônia, bastante bacana aqui, uma empresa que teve a iniciativa, não vamos aqui falar de nome de empresa, mas, enfim, eu li aqui num boletim da Embrapa que dois produtores fornecendo leite para uma determinada empresa de Rondônia, eles manifestaram aqui, para Ailton Pereira de Sena, produtor de leite da região do Espirão do Oeste, em seus 40 anos na atividade leiteira, é a primeira vez que recebe incentivo financeiro pela qualidade do leite que entrega na indústria. Eu luto por cada centavo a mais todo mês, disse o produtor Ailton, o leite é a renda principal da minha família, a cada retorno da análise do laticínio eu fico de olho no que preciso melhorar, fico mais atento aos problemas, comento, fico motivado a fazer o melhor, querer mais e satisfeito porque a gente vê que o laticínio está somando esforço com a gente, isso é uma parceria bacana e eu queria só citar, eu achei bem legal esse depoimento. Tem mais um aqui, inclusive, desse produtor aqui, o Silvio, só de bonificação eu recebi cerca de 5 mil reais no ano passado em Rondônia, por ter um leite mais qualidade, quanto o produtor, isso é lá de Mário, de ministro Andreas em Rondônia. Bom, aqui vou falar para finalizar, eu vou falar das estratégias que a gente entende serem importantes na intervenção ou na ação da qualidade, uma delas é, claro, atender pré-requisitos da fábrica, fábrica, com seu departamento, com a sua área de qualidade e garantia da qualidade, ela deve estar, assim, ela tem lá os requisitos mínimos necessários para que a originação entregue, o fornecedor e a relação cliente-fornecedor. Então, como as empresas estão organizadas? Eu queria só fazer um comentário, não vou entrar em detalhe, cada empresa tem um modelo, mas a gente entende o seguinte, que isso aqui deveria ser melhor observado pelas empresas, porque nós entendemos que é preciso haver contraponto dentro da empresa. Quando a qualidade e a captação e a originação estão sob o mesmo teto, já gera um pouco de conflito de interesse aqui, é preciso que alguém cobre de alguém. Então, é só nesse sentido, o recado é esse, não vou entrar muito em detalhe aqui, mas tem vários casos, cada empresa tem um jeito de trabalhar, mas quando isso está tudo sob o mesmo guarda-chuva, a gente vê aí alguma dificuldade de realmente haver uma... essa questão é estratégica na gestão do processo de captação versus a entrega da qualidade. Tá, pessoal? Acho que dá para a gente já passar aqui. Habilitar os técnicos. Pessoal, é essencial, como a gente falou, toda a cadeia ser envolvida nessa empreitada da qualidade. Mas, se tratando, como é o caso nosso aqui, do caminho do leite, da originação do produtor até a plataforma, quer dizer, até a fábrica, até os cilos da fábrica, a gente precisa... Tem vários envolvidos aqui. Um deles são os técnicos que fazem, que prestam assistência técnica e gerencial. Os técnicos têm que estar bem preparados, os técnicos... Nós temos lá na IN76 uma proposta bacana de assistência técnica e gerencial aos produtores. Então, assim, os técnicos têm que estar bem embalados para que eles possam ajudar os produtores a melhorar não só o processo, não só a qualidade, mas como um todo a produção e terem melhor resultado na sua atividade. O produtor precisa, até antes de pensar na qualidade, quer dizer, ele precisa ter resultados econômicos na atividade, porque senão não faz sentido ele continuar nem produzindo, inclusive, mas muito menos assim. Então, é importante essa questão. Olha só, aqui, só para citar aí, uma coisa que eu achei bacana que foi feita em Goiás, vou citar Goiás porque em Goiás a gente estava envolvido, de certa forma eu assisti um pouco a professora Clarice que foi uma das que, Rosana, enfim, a UFG, na verdade, a FAEG através do Senar, enfim, toda a cadeia produtiva, o Cinde Leite de Goiás, enfim, quando foram publicadas e quando entraram para avaliar as normativas, foi feito um arrastão aqui, foi feito um processo de treinamento dos técnicos no estado de Goiás como um todo. Isso foi importante, a gente tem certeza, é difícil avaliar o impacto, mas assim que isso ajudou muito e tem ajudado bastante Goiás nessa campanha de melhoria da qualidade. Aqui falando de técnicos, é técnicos de campo que compram leite, tem que prepará-los, isso aqui inclusive é no Pará, só para vocês terem uma ideia, mas são técnicos compradores de uma agroindústria e eles estão sendo preparados pela indústria para eles fazerem um trabalho melhor, de fato, saber o que eles convenceram o produtor, mostrar para ele por que ele precisa fazer, tomar medidas de melhoria, de fazer ações na sua atividade para melhorar a qualidade. Tem os produtores também, aí a gente já falou, tem nível de produtores que a gente já tem que entrar com boas práticas agropecuárias, com bem-estar animal, mas tem produtores como esses produtores aqui que entregam todos ainda leite em tanques comunitários, que também, de certa forma, contribuem com o abastecimento das indústrias no Brasil. Então, eles também têm um nicho que também precisa ter. E aí, de novo, os técnicos e a ação dos técnicos junto aos produtores. É o treinamento dos transportadores, pessoal. Os transportadores, essa questão do transporte, tem que estar na programa de educação continuada, nos autocontroles. é preciso, os transportadores, tem muitos lugares, a gente chega, às vezes, para preparar uma turma e conversar com uma turma e tem técnicos, tem transportadores que começaram a transportar e ainda não foram suficientemente familiarizados. Aí tem muita coisa, sabe, que prejudica, que compromete. Faz um esforço lá na produção, a indústria também está se esforçando aqui de um lado, mas, assim, quando joga esse leite dentro, quando ele é transportado, a gente não tem, às vezes, não consegue alcançar o resultado desejável, porque ali... E aí tem um outro problema, aí tem questões relacionadas com o próprio transporte, porque os caminhões também, a frota de caminhões, às vezes, para quem já entrou muitas vezes dentro de um tanque para ver as rachaduras e a limpeza depois que sai do... E aí tem um problema, tem uma questão também que é o seguinte, tem que treinar também as equipes que recebem o leite lá na... Coletam a amostra, que fazem a limpeza, seja a CIP, seja a manual dos caminhões e devolvem os caminhões. Então, às vezes, quer dizer, se a gente não fechar o ciclo, falando de estratégia para a melhoria da qualidade, a gente não vai conseguir a plenitude desse propósito nosso de melhorar a qualidade. Assistência técnico-gerencial, de certa forma, a gente já falou, falta um minuto, remuneração da qualidade. Aqui, falando de assistência técnica em CCS, isso é um dado de uma empresa, uma das empresas, tem várias empresas prestadoras de serviços terceirizadas, que é a LAC, que, gentilmente, me disponibilizou, eu já fiz um trabalho com eles, com os técnicos, já treinamos uma vez, mas, assim, eles têm resultados interessantes na contagem celular somática, fazendo um programa que eles chamam aqui de saúde do Uber. Então, é só para mostrar. E algumas considerações finais aqui. Não temos no país ainda constatação contundente de ganhos de qualidade no que se refere a sólidos e CCS. Isso é um fato, na nossa opinião. O resultado dos programas de melhoria da qualidade depende de sua estrutura organizacional e bom entendimento entre as partes. quer dizer, essa questão interna, inclusive, na gestão da qualidade pelas empresas, pela ação delas, enfim. A política de qualidade do leite como matéria-prima tem que estar acima dos interesses da área de política de captação e garantia da qualidade. A política de qualidade das empresas deve merecer uma adição estratégica dos seus acionistas. Isso também, especialmente, com a questão do déficit, com a questão da ociosidade da indústria. Então, às vezes, a gente precisava realmente que os empresários, os acionistas, realmente entendessem e comprassem, de fato, essa tarefa de liderar esse processo no Brasil, independentemente da exigência do mapa. Acho que a gente tem que estar na frente da exigência. No meu entendimento, o mapa é uma referência, as normativas são referências para o país, mas, no meu entendimento, o empresário que está olhando lá na frente, o empresário que está realmente tendo uma visão mais estratégica, ele deveria estar preocupado, bem preocupado com essa questão. Todas as etapas relacionadas com a originação da matéria-prima necessitam ser bem trabalhadas. Aqui é só para destacar a questão da importância da contagem bacteriana e doutor, que a gente já tem feito um trabalho com resultado, ela tem sido mais focada até mesmo nas próprias exigências do regulatório aqui, mas a gente precisa também fazer melhorias contínuas na questão dos sólidos, das células somáticas, etc. É claro que a gente também não vejo isso como uma solução totalmente ampla, porque a realidade é diferente, mas, assim, onde a gente já pode ir levando uma intervenção um pouco mais ampla através do programa de boas práticas, que, aliás, está lá na normativa também, é claro que é bem-vindo, mas nós não vamos conseguir fazer isso no universo de pequenos produtores que a gente tem. Mas onde já dá, onde tem importância de volume, etc., e aí, é claro, o bem-estar animal e outras, todas as práticas relacionadas às BPAs. e o processo também até de certificação das propriedades. É claro que isso é mais para também contemplar aí um PDCA e sacramentar resultados. É isso, pessoal, que eu tinha para falar. Obrigado. Acho que estou praticamente dentro do meu tempo, Fernando, e obrigado a todos aí pela atenção e participação nesse evento do Congresso, do Conselho Brasileiro de Qualidade do Leite, esse que é um workshop de certa forma preparatório para o grande evento do ano que vem, que se tudo tivesse dado certo teria sido esse ano, e que é o Congresso Brasileiro de Qualidade do Leite que vai se realizar em Goiânia, em Goiás, o próximo ano. Já foi mencionado e vocês também terão no site do CBQL poderão acompanhar aí. Então, obrigado a todos que aqui se inscreveram para participar. E eu me coloco daqui a pouco junto com o professor Marcos Veiga para, se for o caso, debater algum assunto dentre os que nós falamos aqui. Obrigado. Boa noite. Muito obrigado, Antônio Carlos, por você compartilhar aí a sua grande experiência que você tem em termos de qualidade do leite, em termos de assistência técnica, um assunto tão importante que é um grande desafio para a nossa produção de leite, nossa cadeia produtiva do leite. agradecer mais uma vez por sua colaboração e deixar claro a todos aqui que as perguntas vão ser respondidas logo no final, logo após a segunda palestra, que será do professor doutor Marcos Veiga dos Santos. Já chamo o professor doutor Marcos Veiga dos Santos, que é professor titular da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo. É um prazer apresentar o professor Marcos Veiga estar aqui. Ele é médico veterinário formado pela Faculdade de Medicina e Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo. Ele sou doutorado em Ciência de Alimentos e Tamanho da Faculdade de Medicina e Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo. Atualmente é presidente da Comissão de Pesquisa da Faculdade de Medicina e Veterinária e Zootecnia da Universidade da USP. É membro da Comissão Editorial do Brasilia de Uno Veterinary Research and Animal Science. Foi presidente do Conselho Brasileiro de Qualidade do Leite entre 2009 e 2011. É colunista do Milk Point. E aí, além disso, o professor Marcos Veiga já publicou os 128 artigos científicos e fez livros aí que são referência na área de mastite e qualidade do leite. Mais uma vez aí, Marcos, muito obrigado aí pela colaboração, por todos os anos, tanto você quanto o Antônio e pela construção do CBQ, que é tão importante para o nosso país. Passo a palavra a você falar um pouquinho sobre mastite com a gente. Obrigado, um abraço. Boa noite, Fernando. É uma satisfação estar aqui com vocês, Fernando, só queria que você me confirmasse se vocês estão me ouvindo bem. Ok, Fernando? Estamos te ouvindo. Ok, ok. Então, Fernando, boa noite, muito obrigado aí pela introdução, pela apresentação. A satisfação estar aqui nesse primeiro dia, né, do workshop que está sendo promovido pelo CBQL. Fiquei muito contente em poder participar quando a Clarice, né, toda a organização fez o convite. eu fiquei muito contente e para mim uma alegria, um privilégio poder compartilhar um pouco do trabalho que a gente faz junto ao QualiLeite, né, nessa área da qualidade do leite e em particular na mastite. Hoje, a Clarice, né, me deu um enorme desafio aqui, que seria falar um pouco sobre a situação atual que nós estamos em termos de mastite, né, e daí o que a Clarice colocou do desafio aqui seria falar onde que nós estamos, né. Então, eu acho que primeiramente a própria fala aqui do Antônio Carlos, né, já deu uma ideia boa aqui dos enormes desafios que nós temos quando se fala na situação atual do controle da mastite, na situação atual da qualidade do leite, né, e a ideia aqui, então, seria dar um pouco de continuidade dessa primeira fala do Antônio Carlos, né, que contou um pouco aí da grande dos desafios do dia a dia aí de quem busca a melhoria da qualidade do leite, né, seja no treinamento, seja em termos de capacitação e principalmente na assistência técnica, que eu acho que é uma das grandes contribuições que o Antônio Carlos tem feito aí na formação de pessoas. Do ponto de vista de mastite, se a gente fosse procurar falar de uma forma bem objetiva, bem rápida, onde estamos, né, talvez a gente pudesse pudesse ver dois caminhos ou duas áreas possíveis. Uma possível forma de tentar responder essa questão, né, seria olhar inicialmente sobre a mastite subclínica. A mastite subclínica é a mastite onde não tem alteração visual do leite, né, identifica-se a doença por meio da contagem salassomática, e nesse caso, né, o Antônio Carlos já adiantou um pouco da situação geral da mastite, do ponto de vista de mastite subclínica. Hoje, o Antônio Carlos destacou muito bem que um dos grandes desafios de quem quer fazer um trabalho de qualidade do ponto de vista de melhoria, de monitoramento, talvez é essa dificuldade de acesso a dados amplos, né, muitas vezes esses dados estão localizados em empresas, em cooperativas, em locais em que esses dados não são disponíveis, né, e esse talvez é um dos grandes desafios. Esse é o último dado que o próprio Antônio Carlos mostrou pra nós, né, com as médias de célula somática e de contagem bacteriana por regiões do Brasil. Eu vou dar o exemplo aqui da região sul, né, região sul em 2018 teve uma média aí que variou de 520 a 440, né, aproximadamente uma média de 500 mil células somáticas e esses dados são dados com bastante representatividade. Por exemplo, são dados de mais de mil empresas com CIF no Brasil, né, e de amostras de quase 240 mil amostras mensais, o que dá aí no ano, né, praticamente 3 milhões de amostras que foram analisadas o que dá um volume relativamente grande do ponto de vista de Brasil. Então, essa é a situação atual. Hoje, o leite do Brasil é um leite com uma média aí provavelmente próxima de 500 mil células somáticas por ml. Quando a gente fala que o leite médio tem essa característica, nós devemos lembrar que essa característica média significa que nós temos uma parcela de produtores que estão acima desse limiar e, consequentemente, são produtores que vão ter tanto perdas econômicas mais acentuadas como também podem ter problemas ligados com a legislação. Hoje, esse limite de 500 mil células somáticas é o limite aceito aí pela legislação. Do ponto de vista de contagem bacteriana, as contagens bacterianas variou, né, de 200 a 150 mil, 140 mil, o que dá uma contagem bacteriana aí da ordem de 150 mil, provavelmente. E isso aqui, talvez esse é o cenário. Talvez a outra pergunta que vale a pena também discutir seria qual é o comportamento disso ao longo do tempo. E, conforme o Antônio Carlos já mostrou também, nós temos aí uma estabilidade muito grande dessa situação, ou seja, a contagem de células somáticas médias dos rebanhos, ela é dessa ordem de 500 mil e não tem tido redução significativa, não tem tido uma melhoria que nós podemos indicar que os esforços, que os programas, que as estratégias, que as empresas, que as entidades têm colocado, têm dado resultado, né. Quando nós olhamos o dado relacionado com a região sudeste, né, é um dado muito parecido em termos de contar-se ela somática, são os dois dados representativos de uma parcela muito significativa de números de produtores e mais uma vez nós temos a situação, a situação média de contagem de células somáticas prós de 500 mil e uma contagem bacteriana aí um pouco superior a 100 mil variando aí de acordo com o mês do ano, né, nós temos uma certa sazonalidade. Então, essa talvez é a situação. Então, se a gente perguntar, bom, e a mastite subclínica, qual que é a situação? Bom, a situação é que nós temos uma média de contagem de células somáticas por volta aí de próximo de 500 mil. O que que isso representa do ponto de vista de impacto sobre a qualidade? Antônio Carlos escreveu aí muito bem, né, impacto sobre rendimento, impacto sobre o sabor dos produtos, sobre a imagem dos produtos, o impacto muito forte sobre rendimento do ponto de vista de produção de derivados lácteos nas empresas, nas indústrias, e também do ponto de vista de impacto sobre o pagamento do leite. Então, nós temos aí uma situação de perda tanto para o produtor quanto para quem industrializa o leite, né? Só para vocês terem uma ideia do quanto que traz de impacto, esse é um dado do trabalho nosso, né, de 2018, que avaliou em parceria com a Associação de Bovinos da Raça Holandesa, né, Associação Paranaense, que fez uma colaboração conosco para que a gente pudesse avaliar nas nossas condições, né, de rebanhos brasileiros com vacas produzindo leite aqui, qual que era o impacto da contagem de células somáticas. Então, esse impacto foi medido, eu vou dar um exemplo aqui de 500 mil células somáticas, foi o impacto que variou de 1 a 3 litros a menos de leite que uma vaca com células somáticas com 500 mil produzia em relação a uma vaca com células somáticas baixa, abaixo de 200 mil. Isso dá um indicativo do impacto que traz células somáticas altas do ponto de vista individual da vaca. Então, se a gente quiser ter um número, provavelmente os estudos vão apontar entre 1 e 3 quilos, dependendo se for uma vaca mais jovem, uma primípara ou uma vaca dura. Isso dá um impacto do ponto de vista individual. Como é que esse impacto se reflete quando nós pensamos, por exemplo, no rebanho? O rebanho tem um número de vacas que, muitas vezes, essas perdas ficam diluídas. E como essa avaliação, Antônio Carlos também destacou muito bem, poucos produtores fazem essa avaliação mensal da contársela somática. O dado que foi mostrado aí indica que nós temos ainda um enorme caminho uma avenida grande para percorrer nessa área. Quando essa perda é incluída dentro dos sistemas de produção, eu vou mostrar um dado aqui também que dá uma ideia de como a célula somática passa a ser um indicador de eficiência econômica muito forte também. Esse é um outro estudo que nós fizemos em parceria com a equipe do Educampo, que é um programa, principalmente o programa que está localizado no estado de Minas Gerais, tem um trabalho muito forte na área de custos e de gestão da propriedade, né? Então, esses dados aqui são dados que representam, acho que aqui é de 2015 a 2017, 543 fazendas em cinco regiões de Minas Gerais. E daí, essas 500 e quase 550 fazendas foram estudadas e o que nós queríamos responder é o desempenho econômico dessas fazendas, elas têm influência, esse desempenho econômico tem influência da faixa de célula somática que essa fazenda está? Então, nós classificamos, né? Célula somática abaixo de 200 mil, de 200 a 400, 400 a 500 e assim por diante, né? E, para a nossa caracterização, era uma amostra muito parecida com aquilo que tem no Brasil, ou seja, cerca de 60% dos rebanhos tinham médias até 500 mil e nós tínhamos aqui um pouco mais, né? De 42, 43% de rebanhos acima de 500 mil células somáticas, o que indica que esses rebanhos tinham uma grande chance de ter pedras econômicas geradas pela contársela somática. Como é que nós fizemos, então, esse estudo? Nós coletamos os dados, né? Que os técnicos iam mensalmente nas fazendas e avaliamos também os dados de contársela somática, ou seja, os dados que as empresas próprias faziam de avaliação da contársela somática do leite dos tanques dessas fazendas, ou seja, agora nós estamos vendo um efeito macro. Antes a gente viu um efeito individual, agora é um efeito macro. E nesse caso, o que a gente utilizou foi a mesma metodologia que a própria equipe do campo usa, que é fazer uma avaliação do que tem de receita total, ou seja, daquilo que entra de venda de leite e eventualmente outras vendas, venda de animal, por exemplo, e usar a metodologia de avaliação de custos, que é a metodologia talvez mais simples e mais fácil de entendimento, que é a metodologia do custo operacional efetivo, que nada mais é do que as despesas de custo, principalmente de custo variável, é a ração, é o medicamento, é a luz, é a energia, ou seja, aquilo que tem desembolso no mês e depois que o produtor paga esses custos operacionais, o que sobra é a margem bruta, ou seja, aquilo que sobra no final do mês no bolso do produtor. Nem sempre essa margem bruta aqui está longe de ser um lucro, porque aqui nós só estamos computando os custos de desembolso. Se forem colocados, além do custo operacional efetivo, os custos de depreciação, o custo de mão de obra, nós vamos ter uma margem líquida e finalmente quando são incluídos todos os custos, inclusive de depreciação, mão de obra e o custo do capital, ou seja, geralmente o produtor tem um investimento em capital muito pesado, muito alto e esse capital tem que ser remunerado, aí sim nós temos o lucro. E daí a nossa pergunta foi, será que a célula somática afeta esses parâmetros? Afeta a receita total? Afeta a margem bruta? Afeta a margem líquida? O lucro e assim por diante? E daí eu vou mostrar aqui os dados principais desses dados foram publicados em 2020, então quem tiver interesse, acabou de sair nesse mês um artigo na Leite Integral que dá um panorama geral desses dados, mas rebanhos com célula somática alta a primeira conclusão é que produzem menos leite e isso me parece uma coisa muito óbvia, nós tivemos aqui em média 80 vacas em adaptação, 1.500 litros dia, 17 litros vaca dia de média, só que rebanhos com célula somática mais baixa produzirem em média 20 litros vaca dia e rebanhos com célula somática mais alta 15. Então só olhando os extremos nós temos uma diferença de 5.4 litros, então vocês vejam que aquela diferença de produção que impacta a vaca no final do mês impacta também a retabilidade, por quê? Porque menos leite menos receita, esse produtor é um produtor que vai ter menor capacidade de geração de receita porque a vaca dele é menos eficiente, a vaca dele a despeito de muitas vezes ter potencial ela não consegue produzir em função da inflamação na glândula amária. Quando a gente olha o outro lado da moeda que é, bom, se a receita está afetada muitas vezes nós podemos pensar também olha, mas para produzir um leite com célula somática mais baixa nós vamos ter que ter um custo maior, e muitas vezes o produtor tem essa percepção de que produzir leite de qualidade melhor gasta mais e na verdade nós vamos ver aqui que no caso do custo total o que nós usamos aqui foi o valor de reais por vaca ano ou seja, todo o custo de manter uma vaca em produção por ano e isso envolve todos aqueles custos por que a gente fez isso? Para poder comparar fazendas de tamanhos diferentes e daí isso aqui é uma equação de cada 100 mil, 200 mil, 400 mil ou seja, os rebanhos foram distribuídos nesse modelo estatístico e daí uma vaca média produzindo leite com 100 mil células somáticas ela custou 9.270 reais e de custo total por ano e uma vaca com 700 mil 8.719 reais por ano isso dá uma diferença essa vaca que foi mais cara do que essa em aproximadamente 550 reais então aparentemente custa mais o produtor investiu mais em produzir leite com essa vaca com célula somática mais baixa só que aqui a gente tem um confundimento que é essa vaca com célula somática mais baixa é uma vaca que produziu mais leite e consequentemente ela comeu mais então quando a gente destrinche esses custos se a gente destrinchar os custos de concentrado forragem medicamento nós vamos ver que a diferença desses três itens e medicamento é a menor diferença dá quase 400 reais ou seja aquela diferença de custo entre célula somática mais baixa e mais alta que dá um pouco aí próximo de 550 reais praticamente 400 reais na verdade exatamente 383 reais é a diferença só de alimentação entre o que se alimenta com concentrado e forragem desses dois níveis então vocês vejam que o fato da vaca comer mais ter mais ingestão é um sinal é um indicativo de eficiência essa vaca está sendo mais eficiente em usar o recurso que está sendo investido quando a gente olha então agora o resultado financeiro a gente tem dois resultados a margem bruta e nós podemos ver também a margem líquida e o lucro falando da margem bruta quando a gente pensa do ponto de vista de quantos reais por vaca ano gera uma vaca média daquela equação que nós mostramos com 100 mil células somáticas de um rebanho com 100 mil células somáticas ou com 750 mil essa vaca gera uma margem bruta de 2.600 reais ano ou seja depois de pagar todas as despesas mensais não é de pagar de todos o custo mas aquelas despesas de desembolso sobra no bolso do produtor por ano por cada vaca 2.600 reais se ela tiver a célula somática abaixo se a célula somática for da ordem 750 mil a diferença dá quase 1.200 reais então vocês vejam que a diferença entre margem bruta e custo total dá uma diferença de praticamente metade ou seja uma vaca que produz leite e produz maior volume de leite mais eficiente com menos célula somática vai gerar mais margem bruta principalmente porque esse leite está sendo remunerado está gerando receita quando nós colocamos agora o lucro que é depois de pagar todas as despesas principalmente as despesas os custos fixos que muitas vezes a gente não coloca depreciação a mão de obra e o custo capital a diferença ainda continua de mais de mil reais só que daí essas fazendas com 100 mil célula somática até 200 mil são fazendas lucrativas estão trabalhando ganhando dinheiro enquanto essas fazendas com 750 mil elas estão descapitalizando elas estão perdendo em torno de 300 reais por vaca a ano então vejam que se a gente pensar do ponto de vista de situação célula somática e daí eu concordo inteiramente com com o com o com o Antônio Carlos é da importância de que nós tenhamos estratégias seja por meio dos trabalhos que são feitos junto com as assistências técnicas das empresas seja ligada a instituições como o Senar ou como as federações para melhorar e tornar essas fazendas mais lucrativas mais eficientes e daí a pergunta é Marcos e de onde vem essa contársela somática alta ou seja o que pode ser feito para tornar essa contársela somática menos impactante aí a gente talvez a próxima questão é uma vez identificada a vaca com problema a próxima questão é saber quais são os principais agentes o que causa mastite subclínica nesses casos e daí esses aqui são dados de um levantamento que foi feito de 2019 a 2021 com 81 mil dados de amostras que foram analisadas pela Unpharm que é a empresa que faz esse trabalho nas fazendas de monitoramento do agente causador e daí só para destacar aqui dessas 81 mil nós temos um percentual de quase 40% de negativo ou seja vacas que a gente não consegue identificar de forma imediata provavelmente vão ter que fazer uma segunda ou terceira amostragem para identificar muitas vezes a gente não consegue identificar 100% desses problemas ou seja não adianta fazer um trabalho essencialmente pontual nós temos que ter monitoramento e dois dois pontos aqui que chamam atenção é que nós temos ainda na grande maioria das fazendas alta prevalência de agentes contagiosos eu destacaria aqui o estreptococcus agalactiai e o estafilococcus aureus e também quando nós pensamos do ponto de vista de como resolver esses problemas de celosomática alta então esses problemas de mastismo contagioso vão envolver a necessidade de uma série de medidas principalmente de melhoria de manejo de ordem melhoria de secagem das vacas melhoria talvez do ponto de vista de melhoria das instalações do período seco e assim por diante dos tratamentos sem dor nenhuma o que mostra um grande desafio de que quando nós temos uma fazenda com contágio celosomática alta tem que ter um trabalho específico naquela fazenda e daí eu acho que a mensagem que Antônio Carlos passou da importância de ter uma assistência técnica preparada capacitada para trabalhar junto com esse produtor e enfrentar esse desafio é fundamental bom vou dar um exemplo aqui para vocês do quanto que uma fazenda que tenha problema de estreptococcus agalactica é uma bactéria que é um agente contagioso muito conhecido muito antigo muito estudado em alguns países já até erradicado ou seja conseguiram eliminar e aqui no Brasil também nós temos locais regiões rebanhos que já conseguiram eliminar ou controlar esse agente para níveis bastante adequados quanto que impacta esse agente em particular esse é um estudo feito em 2019 com cerca de 150 fazendas 15 mil vacas eles analisaram dados de 5 anos de monitoramento e viram o seguinte que a partir nesse momento aqui é o momento onde a vaca teve a identificação de um caso de agalactica e eles monitoraram essa vaca ao longo do tempo e viram que após ela ser diagnosticada essa vaca em média ela deixou de produzir leite em relação a companheira não infectada 2 litros e meio de leite vaca dia ou seja isso ou melhor dizendo antes dela produzir antes dela ser diagnosticada isso indica que aquele valor que nós falamos de 1 a 3 litros de leite é um valor relativamente razoável e essas perdas você vê que não há perda de um mês só essas perdas muitas vezes permanecem por 2 3 meses ao longo da lactação o que impacta fortemente a produção daquele rebanho e como essa bactéria é transmissível ou seja ela tem capacidade de ser transmitida de uma vaca doente para uma vaca sadia existe um risco muito grande que esse problema vai persistir no rebanho se não for feito nenhum tipo de avaliação hoje hoje existem ferramentas que nós temos relativamente simples para controlar por exemplo esse tipo de urgente em particular então se hoje a estimativa nós temos um estudo feito pelo nosso grupo que já tem um pouco mais de tempo e um estudo mais recente feito pelo professor Geraldo da Universidade Federal de Lavras que em torno de 70% das fazendas que ele estudou em Minas Gerais tem pelo menos uma vaca com a galáxia ou seja tem um problema no rebanho e isso significa que esse é o problema que está persistindo e que pode ser uma das razões de celula somática alta não somente essa mas uma das razões nós temos um programa de controle e erradicação que tem quatro fundamentos o primeiro fundamento é aplicar medidas de prevenção ou seja se tem um problema significa que nós temos que interromper ou reduzir as novas infecções e consequentemente reduzir essa transmissão para novas vacas por meio da secagem das vacas infectadas melhoria da rotina de ordenha e cuidado com a compra de vacas esse é um grande risco de compra já de uma vaca com problema a estratégia sempre nesses casos é identificar as vacas positivas e daí nós temos duas ferramentas fundamentais que é a cultura microbiológica e apontar celula somática são as duas ferramentas que são ferramentas com décadas de uso e até hoje essas ferramentas ainda vão ser muito úteis para que nós possamos controlar mastite nesse caso específico ou seja aqui a importância do conhecimento do agente do nome do sobrenome seria fundamental tratar essas vacas mesmo com mastite subclínica para que a gente pudesse eliminar a origem da infecção ou seja eliminar a fonte de infecção para novos casos de mastite porque uma das características é que se a gente tem boa sensibilidade aos tratamentos e obviamente depois do tratamento retestar esse trabalho pode ser feito geralmente após 14 dias isso aqui dá uma ideia de que hoje as ferramentas para controlar esse problema que tem 70% dos rebanhos ele está disponível não tem não tem grande dificuldade talvez uma questão do conhecimento do acesso aos laboratórios que hoje tem tornado um pouco mais um pouco mais acessível quanto custa esse programa eu fiz aqui uma estimativa depois se vocês quiserem a gente pode detalhar os números mas eu fiz uma estimativa do rebanho de 50 vacas fazendo cultura de todas as vacas com custo de mil reais depois a ideia é que essa amostra que pode ser composta para reduzir os custos da cultura pode ser feito um CMT para identificar as vacas os quartos positivos nós temos estudo aqui do professor Pantoja que indica que tem uma boa sensibilidade esse teste então se a gente pegar 50 vacas e tivermos aí uma espécie de média ou baixa prevalência de 10% nós estamos falando aí de 5 vacas em 50 então essas 5 vacas estão trazendo um grande impacto em termos de contársela somática depois fazer um tratamento e intramamar dessas 5 vacas e uma nova retestagem eu fiz uma estimativa bem bem simplista do custo das culturas dos tratamentos do descarto do leite e nós temos aqui uma estimativa de alguma coisa próxima aí de 3.700 reais isso aqui vai variar como produção da vaca o custo específico então isso aqui pode variar pode o que eu queria mostrar é muito mais aqui a magnitude as dimensões em que esses custos estão trazendo no dia a dia do produtor e daí quanto que traz de perda essas vacas com 50% de com melhor dizendo 10% de estreptococcus da galáxia para um rebanho com 20kg vaca a dia eu coloquei uma média de preço de leite bem recente de 2,40 eu peguei uma tabela de valorização da qualidade eu estimei coloquei aqui um determinado valor de um diferencial de 8 centavos para esse produtor que ele está perdendo em termos de valorização da qualidade e daí perda de leite 5 vacas perda da bonificação nessas 50 vacas e um total eu fiz uma estimativa bem simplista que dá um valor de 110 reais dia e um valor aproximado do mês de 3.300 o que eu estou querendo dizer aqui com esses valores para mim é menos importante se é 3.300 ou 3.400 mas sim de que em um mês é praticamente possível amortizar o investimento em um controle específico do agente quando o rebanho tem um problema mesmo isso é possível fazer porque hoje a gente tem as metodologias tem a tecnologia tem acesso a essas ferramentas ou pelo menos a grande maioria dos técnicos e esse é o destaque que eu queria trazer aqui para vocês que é no caso da mastite subclínica cada fazenda vai ter um problema e talvez a pergunta é qual que é a prioridade dessa fazenda prioridade é o estreptogalate talvez seja talvez em algumas fazendas isso não seja a prioridade nós vamos ter que talvez ter um trabalho com um grau de um grau de etapas muito maior no qual vamos ter que pensar em primeiro secar as vacas com um bom programa de secagem fazer por exemplo provavelmente melhorias no ambiente na ordem ou seja não tem que ter uma série de melhorias para reduzir essa contagem celula somática então quando a gente fala em impacto da mastite como nós estamos para reduzir daquele 500 mil para níveis vamos dizer de 200 250 mil que são talvez padrões onde as fazendas começam a ter eficiência de produção de leite do ponto de vista de saúde da glomalmária comparáveis a outros países de pecuária desenvolvida sem dúvida nunca nós vamos ter que usar as ferramentas de identificar os agentes e buscar as ferramentas mais específicas para cada um deles para que a gente rapidamente faça um cenário bem sintético sobre a mastite clínica a pergunta é qual é a situação da mastite clínica hoje esse é um estudo que nós fizemos também foi publicado em 2020 mas é bem recente e são dados que foram coletados de 2017 a 2018 nós avaliamos em torno de 5 mil casos durante 12 meses avaliamos 20 fazendas essas fazendas tinham em média 10% de casos de mastite clínica por mês e cada letrinha dessa aqui é uma fazenda e aqui está a quantidade de doses de antibiótico que foram utilizadas para tratamento de mastite clínica somente intramamar e sistêmica então talvez a primeira questão é que existe uma grande variação então tem fazendas que conseguem bom controle e tem fazendas que tem enorme dificuldade então e essas fazendas que tem maior uso de antibióticos são exatamente as fazendas que tem o maior desafio de mastite provavelmente quando a mastite chega em determinado grau de descontrole em que os tratamentos são digamos o reflexo de que o programa de controle as medidas aquilo que deveria ter sido feito ou que poderia ter sido feito de uma forma mais preventiva simplesmente não foi feito ou não está funcionando o que eu queria chamar a atenção aqui de vocês primeiro nós identificamos que existe um enorme uso de antibiótico na forma injetável então cerca de 64% dos tratamentos tinham antibiótico injetável e hoje a gente sabe que esse impacto do ponto de vista de benefício em termos de cura ele é muito limitado e muitas vezes ele é questionável então aqui talvez a primeira questão é nós provavelmente Antônio Carlos quando você falou que olha já perdi o leite já tive problemas provavelmente parte dos resíduos que estão chegando no leite por algum tipo de falha durante o manejo durante os tratamentos muitas vezes poderia ser reduzido esse risco por meio de uso por exemplo de algumas ferramentas que eu vou mostrar aqui para vocês mas talvez o ponto principal que eu queria mostrar é que hoje nós temos como mudar a situação ou seja se antes nós tínhamos como situação média isso aqui em 2017 nós estamos falando aí de aproximadamente 3, 4 anos aproximadamente nós tínhamos uma situação em que a disponibilidade de tecnologia de ferramenta ainda era muito limitada bom qual que é a situação onde a gente poderia chegar hoje a gente tem ferramenta para chegar em próximo de 50% de redução desses tratamentos e isso é feito simplesmente aplicando conhecimento a tecnologia que é o que eu gostaria de rapidamente mostrar para vocês nesse estudo que nós fizemos então nas 20 fazendas que a gente acompanhou cerca de 10% das fazendas tinham das vacas tinham mastite clínica por mês então uma incidência de aproximadamente 10% mas só 5% das vacas com mastite tinham casos graves ou seja 94% eram casos ou leves ou moderados que não demandam um tratamento imediato ou seja que podem esperar um diagnóstico que podem esperar uma ferramenta que nos indique será que vale a pena tratar essa vaca ou não será que é melhor a gente usar um antibiótico nessa vaca ou não e será que é traz benefício para a saúde da vaca a gente está ajudando a vaca a se curar esse é um dado desse estudo de 2018 só para vocês verem naquela época nós tínhamos 50% dos casos que foram tratados porque praticamente todos os casos foram tratados eram ou são negativos ou que eram causados por bactérias gran negativas essas bactérias gran negativas que são geralmente bactérias que têm uma capacidade de serem autolimitantes de uma forma muito clara para algumas bactérias em particular e para esses casos leves e moderados e uma parcela significativa nesse estudo aqui foi praticamente 40 44% em que naquele momento que a vaca tem o sintoma clínico não existe pelo menos identificado pela microbiologia uma bactéria que a gente possa associar com aquela infecção ou seja essencialmente o quadro que a gente tem naquele momento é um quadro de inflamação e não de infecção então nesses casos aqui claramente existe um excesso de tratamentos quando não poderia quando poderia por exemplo a gente simplesmente aguardar que essa vaca recuperasse ela própria com uma cura espontânea a produção de leite isso impacta em termos de menor uso de antibióticos quando não tem benefício menor risco de resíduos de antibióticos lá na cooperativa no naticínio e menor custo também do ponto de vista de tratamento e descarte porque nós vamos reduzir a quantidade de leite descartada nessas vacas redução dos tratamentos pode chegar a 50% hoje na maioria das fazendas ainda é feito tratamento sem conhecer essa causa a percepção muitas vezes é de que é melhor tratar mais tratar de uma forma excessiva porque isso eu estou ajudando a vaca e a gente sabe que hoje isso não é realidade e tratamentos muitas vezes baseados em experiência ou seja baseados simplesmente na opinião no que o vizinho fala no que o balconista fala e muitas vezes isso não corresponde à realidade bom como é que a gente melhora isso hoje talvez a possibilidade mais clara de melhoria no caso do tratamento da mastite clínica é o tratamento seletivo com base nos critérios de gravidade do caso característica da vaca nas causas da mastite então no caso da gravidade a recomendação é tratar imediatamente só os casos graves e os demais esperar o resultado de cultura quando for possível avaliar se essa vaca vale a pena ou não ser tratada e finalmente que tipo de protocolo pode ser feito em relação a bactéria tem bactérias que ou se tem bactéria muitas vezes a recomendação é não usar antibiótico a guardar a vaca hoje a estimativa com base nesses dados do banco de dados da Onfarm que tem aproximadamente 113 mil casos isso em junho é de que a distribuição da gravidade dos casos é de que cerca de 8% dos casos são graves ou seja 8% tem que ser tratados imediatamente enquanto que 92% são casos em que a gente pode esperar as 24 horas para tomar as decisões um dado curioso é quando a gente começa a analisar os dados de casos graves tem uma grande distribuição então mastite grave não é só causada por casos de grã negativo de xerixa córne por exemplo e sim existe uma grande possibilidade de isolar outros agentes causadores também uma parcela dos casos em torno de 10% são casos incuráveis ou seja o benefício de tratar com antibiótico ele é limitado e nesses casos o que a gente poderia considerar é bom se essa vaca tem uma chance baixa de curar não pela característica do antibiótico ou pelo tipo de bactéria mas sim porque essa vaca já é uma vaca com histórico de mastite acima de 3 casos e tem uma recomendação de um pesquisador muito importante nessa área professor Krohn Volker que acima de 700 mil células por mais de 3 meses a chance dessa vaca ter cura em caso de mastite clínica é relativamente baixa e daí nesses casos talvez tratar com antibiótico não é alternativa bom só para vocês terem ideia que resultado nós podemos esperar com esses tratamentos de terapia seletiva e daí eu vou usar um dado aqui que foi publicado bem recentemente um estudo que foi feito na Inglaterra 5 fazendas 1400 casos 1392 casos tratados e eles fizeram o seguinte eles fizeram tratamento controle ou seja a vaca tinha o caso clínico e daí era tratado imediatamente ou não dependendo do tipo de agente ela fez o tratamento seletivo como é que foi feito isso a vaca apresentou mastite coletou amostra cultura e o primeiro passo já foi fazer um tratamento com um anti-inflamatório não esteroidal são aqueles anti-inflamatórios que vão auxiliar na redução da gravidade dos sintomas e hoje tem pelo menos os dois estudos mostrando que eles tem um bom impacto positivo em termos de auxiliar tanto na cura microbiológica como na diminuição dos sintomas de acordo com a gravidade se for o tratamento um caso grave tratamento imediato se for um caso leve ou moderado aí a pergunta é vale a pena tratar a vaca daí aquelas vacas que não se encaixariam né vaca com histórico de mastite ou vaca com célula somática alta por mais três meses que representaram nesse estudo né de 7 a 15% dependendo da fazenda eles não foram incluídos nesse estudo e obviamente a fazenda tomou outra decisão e no caso se houve se vale a pena tratar a vaca dependendo da cultura nesse caso eles tomaram duas decisões se for negativo ou grano negativo eles aguardaram a vaca a ter uma cura clínica sem tratamento já tinha feito o tratamento com anti-inflamatório e se for grano positivo daí eles fizeram o tratamento em tramamai rapidamente aqui a taxa ou melhor dizendo a chance de cura microbiológica dessas vacas tratadas de forma imediata ou aguardando as 24 horas para tratar de acordo com o tipo de agente foi da ordem de 75% a 78% não teve diferença né e o número ou o percentual de casos repetidos ou seja aqueles casos que depois do tratamento eles voltam dentro de um prazo de aproximadamente 14 dias foi da ordem de quase 10% ou seja tratar a vaca imediata ou aguardar as 24 horas não afetou a cura bacteriológica nesse caso aqui bacteriológica por outro lado a quantidade de antibiótico utilizado no número de doses foi muito maior nesse grupo que foi tratado com todas as vacas houve uma redução nesse caso aqui na ordem de 73% do número de doses as doses de doses de injetáveis também foram bem reduzidas aqui não teve impacto e no caso dos anti-inflamatórios houve diferença aqui mas uma diferença relativamente pequena porque praticamente todas as vacas foram tratadas com anti-inflamatório o ponto talvez importante que eu queria destacar é que hoje existe base científica existe ciência que mostra que parte das vacas que antes a gente tratava de forma imediata é possível nós aguardarmos para escolher o melhor tratamento de acordo com a com a bactéria a pergunta talvez é será que isso será que isso pode ser economicamente viável será que uma fazenda com com como diria o Antônio Carlos com dificuldades muitas vezes com restrições de conseguir investir será que isso é uma boa boa ferramenta e daí aqui eu trago um exemplo daquele banco de dados da Unfarm em relação às causas da mastite clínica desse total de 113 mil casos 39% foram negativos 12% foram de grã negativo então se a gente somar esses dois grupos aproximadamente 50% 51% que dá uma ideia do potencial de implantação desse desse tipo desse protocolo de tratamento seletivo e obviamente 49% metade dos casos vão ter que ser tratados vão ter que ser tratados da melhor forma possível então em nenhum momento deixar de usar um antiflamatório é o objetivo desses protocolos o objetivo é sempre usar da melhor forma quando é necessário e daí usar os protocolos que a gente entende que são os protocolos mais adequados justamente porque nessas vacas a chance que nós temos de curar ela é relativamente menor do que os demais então esse talvez seria a mensagem hoje como é que nós estamos em tergem de mastite clínica hoje nós temos um grande potencial de melhoria dos tratamentos porque esse é o caso de recomendação de tratamento imediato ou melhor de tratamento com antibiótico e muitas vezes o tratamento pode ser imediato e deve ser imediato nos casos graves ou nós podemos esperar pelo menos 24 horas para tomar a decisão se trata ou não aquela vaca de acordo com as características da vaca e de acordo com as características do tipo de agente a mensagem final com base nesses dados hoje a estimativa é que tem aí acho que próximo de 1.500 fazendas que já usa esse sistema que tem tido benefício de reduzir em torno de 50% do uso de tratamentos que a gente pode chamar de desnecessários que não trazem benefício que trazem custo produtor risco de resíduo para a indústria e sem dúvida nenhuma para a saúde de todos nós que queremos reduzir o risco de ter algum tipo de risco associado de resistência aos antimicrobianos então isso aqui é só uma caracterização visual daquela distribuição de 39% negativos 12% de grandes negativos que dá um potencial de cerca de 51% de redução de uma forma bem rápida Fernando essa seria a mensagem que eu queria rapidamente passar da situação atual nossa da mastite clínica da mastite subclínica dizer que foi uma satisfação poder vir aqui e contribuir um pouco com os trabalhos que nós temos feito em termos de formação de pessoas em termos de levar conhecimento e para a gente é sempre uma satisfação poder participar dos eventos CBQL que é uma instituição que eu nutro um enorme carinho e principalmente que tenho aí um respeito enorme por toda a nossa comunidade e a nossa equipe que participa que leva essa ideia da melhoria da qualidade do leite como uma como uma como uma bandeira muito obrigado muito obrigado Marcos foi muito parabéns pela palestra estou vendo aqui os comentários do pessoal do YouTube todo mundo parabenizando tanto a sua palestra quanto a do Antônio muito importante a sua palestra com muitos dados importantes em termos de tratamento e estratégia nossa situação no Brasil nosso grande desafio hoje só queria te fazer uma pergunta aproveitar um pouquinho um gancho enquanto o pessoal faz as suas perguntas o pessoal já pode fazer uma pergunta aí no YouTube já tem algumas perguntas qual que você acha o nosso maior desafio em termos de uso de antimicrobianos principalmente injetáveis e a nossa legislação que a gente tem vigente hoje no país em termos de números de antimicrobianos disponíveis para o uso do tratamento do machete principalmente injetáveis o que você acha que seria o nosso maior desafio inclusive em termos de legislação e política pública o Fernando nós temos aqui uma especialista aí na área da legislação que a professora Mônica depois ela vai nos ajudar nisso também mas sem dúvida nenhuma que uma das grandes limitações que nós temos é de que hoje nós temos pouca restrição para usar antimicrobiano então é quase que é quase que um incentivo e durante muito tempo as pessoas achavam que estavam beneficiando achavam que estavam fazendo a coisa certa muitas vezes olha eu quero tratar melhor a vaca então o produtor muitas vezes gasta na expectativa de que ele está fazendo melhor para a vaca está tratando com um remédio mais caro com um medicamento que entre as são mais fortes que muitas vezes ele acha que está fazendo melhor e hoje com os dados que a gente tem com os estudos com as informações mais técnicas científicas provavelmente não está não está não está beneficiando a vaca e muitas vezes está talvez até prejudicando a saúde dele a saúde dos filhos a saúde pública de uma forma geral então talvez esse eu acho que é uma enorme dificuldade é porque porque hoje a gente não tem muitas restrições ou seja é perfeitamente aceitável e mais eu acho que muitos muitas pessoas que talvez buscam usar os tratamentos de uma forma mais intensiva talvez procurando aumentar a chance de cura vão acabar aumentando o uso de antibiótico mas com pouca chance de ter sucesso porque a gente sabe que os tratamentos combinados injetáveis ou eles são questionáveis ou muitas vezes eles são vão ter um diferencial de cura aumentada pequena eu gostaria de chamar também o Antônio Carlos para fazer parte da nossa discussão professora Mônica Carice também é prazer prazer estar aqui ao lado do nosso amigo professor Marcos satisfação Antônio Carlos revelo bom revelo também uma honra também estar aqui com você obrigado deixa eu deixa eu só pegar o embalo nessa questão dessa pergunta que você fez pro professor Marcos eu penso eu penso é preciso haver uma uma ação muito forte junto ao segmento de insumos porque qualquer um quaisquer um de nós vai lá e compra qualquer produto antibiótico com recomendação inclusive um receituário de vendedores aí nas lojas agropecuárias eu acho que esse é um ponto também significativo que poderia ser mitigado né e eu achei essa esses dados eu já sabia um pouco dessa linha de trabalho da equipe do professor Marcos Veiga mas é muito interessante né essa eu até queria perguntá-lo a dificuldade como é que na prática a gente vai antes de eu colocar um fazer um tratamento lá e destacar como é que eu vou identificar bate pronto numa propriedade média pequena etc que eu tenho que aplicar só um anti-inflamatório e não tenho que aplicar antibiótico quer dizer porque 50% não é problema microbiome bacteriano infeccioso não precisa antibiótico é muito significativo sim é nós tivemos uma experiência muito boa o Antônio Carlos de acompanhar o desenvolvimento né desses desses testes que são usados na fazenda chamado de cultura na fazenda que nada mais é do que a gente fornecer o que a bactéria precisa para se desenvolver né e hoje é um teste com 24 horas na verdade de 18 a 24 horas é possível é possível ter o resultado e eu acompanhei né um trabalho que foi muito interessante feito ali pelo laticínio verde campo que é um laticínio que tem acho que uns 200 produtores né e produtores pequenos Antônio Carlos de 30 vacas 20 vacas uma vez entendendo pode fazer perfeitamente né a estimativa é de que se o produtor trata de uma forma diferenciada uma vaca por mês ele já consegue pagar o custo né dessa ferramenta é uma ferramenta relativamente simples então hoje do ponto de vista de acesso eu diria que não é uma limitação talvez talvez tem essa questão aí de tem que treinar tem que conhecer mas eu acho que é uma ferramenta que pode ajudar sim ok muito obrigado aí Marcos muito obrigado aí Antônio Carlos Antônio Carlos antes de começar a responder a pergunta do pessoal eu só queria fazer uma pergunta para você qual seria o maior desafio nosso em termos de redução de CPP tá em termos já que geralmente é muito mais fácil controlar CPP do que o CCS pelo menos a curto e médio prazo a gente pode pensar assim e diferença em regiões e a influência do pagamento por qualidade de leite na CPP você teria algum e qual que seria esse impacto se você tem a influência significativa né se houver um mecanismo que estimule financeiramente né o produtor a tomar decisão ajuda muito mas e isso tudo casado colado com um programa de educação de orientação né e isso tem impacto sem dúvida eu até acredito que boa parte do que a gente conseguiu tem conseguido nesse sentido tem sido motivado pela pela intervenção racional e assim pela intervenção pela educação pela capacidade pela prepara dos produtores e amparado pelo mecanismo de já de remuneração tem muitas empresas que estão fazendo implantando mecanismos que estimulam que remuneram o produtor né agora eu só acho que é o seguinte a gente tem é que é que subir a régua ou vou dizer baixar a régua né vamos dizer na verdade nós temos é que dar mais um salto de qualidade porque né eu penso que sinceramente eu acho que eu sonharia com que a gente realmente buscasse dar uma queda aí no primeiro tombo mais um tombo para abaixo de 100 mil e depois quem sabe a gente chegar abaixo de 10 mil que é o que o mundo desenvolvido na área no setor na atividade leiteira faz né então para a gente ter aí sim aí a gente está falando de estar então a gente tem que continuar né e com muita com muito propósito aí com muita dedicação Obrigado Antônio Carlos eu vou começar agora de fazer uma pergunta pessoal tem uma pergunta aqui do da Maria Bambinotti Zanella parabéns professor Marcos Veiga pela palestra nos estudos de agentes geológicos houve prevalência de corinibactérium bobs qual enquadra na qualidade do leite no Rio Grande do Sul esse agente foi o mais prevalente Oi Mayra satisfação recebi uma pergunta sua obrigado viu essa metodologia da non-farm ela não especifica se tem corinibactérium ou não então se tiver um corinibactérium bobs geralmente ele vai poder crescer na área dos gram-positivos ele é identificado como outros no meio dessas bactérias chamadas de outros e a gente não sabe por essa metodologia então essa sem dúvida nenhuma é uma limitação então se o problema for esse especificamente e for o mais importante o mais prevalente sem dúvida nenhuma que essa metodologia não vai trazer um impacto grande agora do ponto de vista de mastite clínica realmente ele talvez não seja o mais importante e mais nós tivemos um aluno Juliano que trabalhou bastante tempo conosco que fez um trabalho muito interessante sobre o impacto do corinibactério na produção de leite então o que que a gente fez nós medimos quartos mamários com corinibactério e sem corinibactério na mesma vaca tem diferença em célula somática é uma diferença relativamente pequena mas não tem diferença na produção de leite ou seja um agente que muita gente chama de um agente secundário ou até um agente tem gente até que fala que ele é benéfico é uma discussão interna mas o fato é de que o corinibactério do ponto de vista de célula somática ele é um agente secundário e do ponto de vista de produção de leite o efeito o impacto eu diria que é marginal ou nenhum então se está correto talvez do ponto de vista da mastite subclínica talvez em alguns rebanhos ele vai ser vai ser importante tá sem o áudio tá, Fernanda muito obrigado aí, Marcos de avisado também tem uma pergunta da professora Mônica para o Antônio Carlos na sua opinião a interrupção de coleta de leite de produtores cujo leite apresenta não conformidade para a CCP segundo as IN 76 e 77 tem tido algum efeito na melhoria efetiva da qualidade do leite no Brasil como garantir a rastreadibilidade a partir do momento que este produtor pode migrar para outro estabelecimento acho que é uma pergunta é uma pergunta difícil de responder professor Mônica obrigado obrigado e também é uma honra responder uma pergunta feita por você nós temos que essa preocupação ela já existia até antes das normativas aqui no estado de Goiás discutido lá no fórum das indústrias dentro do cindeleite a ideia é que a gente realmente um produtor que tivesse manchado a seu currículo ele não pudesse ser continuar existindo como produtor porque ele ele realmente não tem ele manchou então a ideia era realmente que se colocasse esses produtores numa lista lista negra mesmo não tem uma lista de produtores que esse deveria ser o caso aliás de certa forma é previsto que seja assim porque senão fica muito fácil já aconteceu isso com empresas muitas vezes com empresas que começaram mais tempo que realmente levaram a sério essa questão liderar esse processo há mais tempo você simplesmente desclassifica um produtor e ele não deixa de continuar produzindo e vendendo e comercializando a produção então eu concordo com você não é suficiente apenas a proposta que é apresentada na normativa sim é preciso também que as indústrias pudessem ter esse entendimento acerca desses produtores que foram que tiveram a sua vamos dizer assim a sua identidade de produtor prejudicar manchada mas eu até acredito que tenha acontecido muito pouco viu professor a ponta de impactar aí essa questão isso tem ele só é só voltar depois de três vezes consecutivas entre média ponderada três vezes é só ele corrigir uma vez e isso corrige quase que do dia para o outro então mas eu não estou falando só da CPP como você perguntou eu estou falando de uma maneira geral então se tem produtores por exemplo que são fraudulentos aí que infelizmente ainda pode acontecer eu espero que isso está espero não isso tem mudado mas nesse caso especialmente deveria merecer uma um rigor do setor aí da indústria é isso professor na minha opinião muito obrigado Antônio Carlos vou fazer duas perguntas do Josué Carvalho Marcos para você Marcos creio que seria para você mesmo que seria o senhor comentou a respeito que Staphylococcus aureus e Staphylococcus a galáxia são os mais prevalentes mas segundo os dados da Unpharm ou Staphylococcus não aureus são os mais prevalentes qual a sua opinião? bom foi um bom comentário porque na verdade do ponto de vista de mastite contagiosa o aureus e o a galáxia são os mais importantes porque eles são aqueles que tem mais impacto agora do ponto de vista de isolamento sem dúvida nenhuma esse grupo chamado de Staphylococcus não aureus é um dos mais prevalentes e daí nesse caso mais uma vez volta aquele volta aquele efeito que é o efeito de a gente ainda tem pouco conhecimento para falar pelo menos com essa metodologia se eles são mais ou menos impactantes em termos de produção de leite a gente tem pouquíssima informação para saber o que fazer exatamente com essa vaca e a gente também teria muita dificuldade de identificar qual que é o impacto em termos de produção de leite então Staphylococcus aureus Staphylococcus agalacti Staphylococcus ucris são micro-organismos que dá para medir de uma forma bem bem mais precisa o impacto de produção de leite esses grupos aí dos Staphylococcus não aureus ou no caso do mastite subclínica principalmente ou eles têm um impacto marginal ou não têm impacto e tem estudo que fala até que eles são positivos então do ponto de vista de importância para controle de mastite sem dúvida nenhuma que para a célula somática o Staphylococcus aureus e o agalacti teriam mais impacto talvez não sejam os mais prevalentes Continuando com José Carvalho também Marcos qual o impacto a diferença desses dois contagiosos na lactação e na cura porque eu creio que você estava falando Staphylococcus agalacti e Staphylococcus aureus Se for essa pergunta Fernanda a diferença principal é de que hoje a gente não teria uma recomendação de um tratamento como eu falei desse tratamento de erradicação para o Staphylococcus aureus somente para o Staphylococcus agalacti então daí a importância de identificar a vaca de saber qual que é a bactéria nome sobre nome para identificar se vale ou não a pena se é interessante ou não uma determinada estratégia de tratamento que é essa estratégia durante a lactação no caso do Staphylococcus aureus nesse caso seria melhor aguardar a secagem e daí nesse momento fazer um tratamento de vaca seca que talvez seja a melhor estratégia para essa vaca Muito obrigado Marcos vem mais uma pergunta do Douglas Bueno qual a sua opinião sobre o uso de suprimentos a base de probióticos e aditivos homeopatos para a prevenção e às vezes até para o combate da machete Douglas até onde eu conheço a gente não tem nenhum estudo que traz embasamento para esse tipo de efeito benéfico positivo seja do impacto em termos de probiótico até onde eu conheça e também de produtos homeopáticos então o que nós temos hoje é estudo que mostra que de forma geral as formulações homeopáticas não trazem benefício ou seja usar ou não usar é exatamente a mesma coisa não traz nenhum benefício porque não tem nenhum impacto nem positivo nem negativo só que obviamente tem o impacto do custo por outro lado os probióticos até onde eu conheça eu não conheço nenhum tipo de produto que tem alguma avaliação teste estudo que mostre algum tipo de efeito positivo até onde eu saio Marcos continuando com Douglas Bueno sobre as ferramentas de análise CSS através de reagente química popularmente fornecida pelo SomatCell qual a sua opinião sobre a confiabilidade dos resultados Douglas eu acho que esse tipo de ferramenta que é um antigo WMT ou SomatCell eu acho que são boas ferramentas qual que talvez seja a seja a limitação a limitação é que continua sendo um teste um teste de CMT melhorado então ele tem uma imprecisão que existe mas eu acho que é um bom teste nas situações que você não tem acesso a célula somática talvez seja uma opção na minha opinião como o Antônio Carlos Zden falou aqui quando o produtor está sendo avaliado pela célula somática me parece que tem toda a lógica que você invista na contagem de célula somática e hoje a grande maioria dos laticínios das cooperativas tem algum tipo de incentivo para que as propriedades façam esse controle então a estimativa hoje aí talvez o Zé Augusto possa me corrigir mas é que o custo de uma análise de contagem de célula somática hoje é por volta de um real por vaca por mês ou seja desculpa um real não um litro de leite por vaca por mês ou seja esse é o investimento médio para que você tenha se dado com base no laboratório na metodologia oficial então é muito mais barato do que o somaticel então agora nas situações onde você tem limitações talvez seja uma boa opção então para finalizar até chegar nosso horário aqui Marcos então vou fazer uma pergunta professora Mônica que hoje temos visto alguns problemas com detecção de antimicrobianos com descarte zero no leite que são aplicados nos animais para tratamento de outras enfermidades e em alguns casos também para machete os testes de triagem de resíduos disponíveis atualmente detectam concentrações muito baixas e desta forma pergunto descarte zero é resíduo zero qual é a sua opinião qual é qual é a melhor forma de orientar o produtor acho que a Mônica tocou em um ponto um ponto excelente já tem bastante tempo nós temos um primeiro produto que é um antibiótico injetável que não tem recomendação para mastite clínica grau 1 e 2 ela tem uma recomendação somente para mastite grave mas pode ter uso para outras doenças que funciona muito bem e esse produto ele foi registrado inicialmente nos Estados Unidos na Europa no mundo todo como descarte zero considerando um intervalo mínimo de 12 horas se não me engano foi originalmente isso e o descarte era zero por quê? porque o metabolismo desse antibiótico o que é o Seftiofur ele permite que uma fração relativamente pequena daquilo que é injetado na vaca seja eliminado no leite a relação parece que é de 100 para 1 ou seja de cada 100 partes que é injetado na vaca só sai uma no leite ou seja a característica da molécula esse antibiótico vai para outros locais e não vai para o leite considerando isso essa vaca teria um limite aceitável na próxima ordem que é de 100 ppb nesses casos esse leite poderia ser comercializado qual talvez a grande dificuldade a grande dificuldade é de que quando se usa um determinado teste que tem como a Mônica colocou aí uma capacidade de detecção abaixo dessas 100 ppb provavelmente o leite vai dar positivo o produtor pode até ter usado de uma forma correta mas ele vai ser caracterizado como uma fraude ou seja como um problema como um leite com resíduo e daí nesse caso nós entramos em uma grande dificuldade que é como os testes de forma geral são qualitativos até resolver todo o problema que é como usou qual antibiótico e etc provavelmente a solução de tomar decisão se aceita ou não esse leite já foi tomada então de forma geral o conceito é de que o descarte é zero mas não existe o resíduo zero ou seja tem antibiótico naquele leite e dependendo como a Mônica colocou aí o tipo de teste às vezes pode dar positivo isso pode acontecer com esse antibiótico em particular que é o Ceptyofu que é um antibiótico muito usado é um excelente antibiótico do ponto de vista de indicação quando ele é indicado para as indicações adequadas da gula só que muitas vezes a pessoa imagina que ele pode usar de qualquer forma com qualquer concentração ou dose ou em várias vacas e isso muitas vezes vai dar problema então na verdade eu acho que o conceito aqui Mônica é que descarte zero é porque ele teria um limite abaixo daquilo que é permitido pelo códex pelas instituições internacionais mas não é resíduo zero e daí talvez a orientação para esses produtores é no mínimo tome muito cuidado se tiver dúvidas talvez a melhor a melhor posição é ter uma posição mais conservadora e testar esse leite antes de ser enviado talvez é a melhor forma porque muitas vezes se o produtor perde um tanque de leite perde dois dias de leite vai ter um impacto muito grande em termos de remuneração às vezes até impacto maior em função do leite de outros produtores então nesse caso na dúvida acho que vale a pena testar o leite antes de ser enviado Fernando me permite só um comentário aqui pode obrigado não eu queria só destacar um dado do professor Marcos Veiga aqui o estudo que ele fez lá com os produtores de Minas lá no projeto do campo eu também estudei professor Marcos na minha dissertação de mestrado 175 fazendas do projeto eu conheço bem acho que a gestão de monitoramento dos custos são muito bem feitos é um excelente eu gostei muito então eu gostei muito e queria só realçar um dado que você passou o lucro por vaca daquelas fazendas cuja contagem celular somática estão abaixo de 200 mil foi de cerca de 500 reais se eu tiver errado você me corrige mas a mais do que aquelas que estavam com contagem celular somática em torno de 750 mil é isso mesmo? e se a gente por vaca se a gente pegar um rebanho de 50 reais por ano então se a gente pegar um rebanho de 50 vacas estão falando de 25 mil se a gente pegar um rebanho de 100 vacas estão falando de 50 mil reais isso é muito significativo isso justifica provável muitas decisões a favor do empresário significa capitalizar ou descapitalizar um produtor exatamente isso faz uma baita diferença na economia do produtor se ele realmente for bem se ele entender isso esse trabalho merecia ser bem divulgado porque ele é muito interessante ele constata uma realidade com valores com relação ao benefício custo das decisões técnicas obrigado abraço prazer estar com você aqui professor Marcos obrigado Fernando pela oportunidade também parabéns pela sua mediação muito obrigado Antônio Carlos mais uma vez agradecer o Marcos e o Antônio Carlos pela ótima palestra excelente palestra de você transmitir a experiência de você para todos nós aqui a gente sempre aprende um pouco com vocês e agradecer a oportunidade de você de responder todas essas perguntas e ficar com a gente nesse horário tem mais de duas horas a gente a gente está aqui agora eu passo a palavra para a professora Mônica e para a professora Clarice para nós fazer o nosso dia de hoje muito obrigado a todos eu falo primeiro bom eu queria agradecer muito Antônio Carlos agradecer muito também o professor Marcos pelas excelentes apresentações parabéns todo mundo muitas vezes utiliza que o evento esse jargão que o evento foi fechado com chave de ouro mas hoje nós abrimos com certeza o evento com chave de ouro acho que todos aqui tiveram uma oportunidade ímpar de aprender muito porque nós estamos falando de duas pessoas com muita experiência com muita bagagem e penso que a contribuição foi muito significativa quero só apenas complementar o que o Antônio Carlos comentou sobre a pergunta que eu fiz acredito que é isso mas acho que nós temos um desafio muito grande Antônio Carlos de integrar os sistemas dos diferentes laboratórios da RBQL no portal do mapa para que esse produtor que saia por exemplo de um estabelecimento por ter interrupção de coleta que o histórico de qualidade do leite dele não seja perdido é muito importante a gente manter isso e de certa forma manter também essa rastreadibilidade porque senão essa melhoria efetiva ela não vai ocorrer esse leite ele vai estar sendo entregue num outro estabelecimento e o consumidor continuará recebendo né esse leite de pior qualidade então penso que foi um passo muito importante a IN-7677 mas que como você muito bem colocou é preciso aprimorar e fazer a revisão que está inclusive prevista no artigo 36 da IN-76 se não me falo em memória que fala dessa revisão no período mínimo aí de a cada dois anos né dos parâmetros para que novas políticas públicas possam ser estabelecidas com relação também ao professor Marcos agradeço muito pela apresentação parabéns também e só chamar atenção Marcos de um ponto que eu acho que para esses antibióticos injetáveis muitas vezes contribui para uma detecção de resíduos que está relacionado ao fato dos produtores não pesarem os animais aplicarem esses antibióticos no olho o que pode muitas vezes levar a uma dosagem maior e obviamente uma maior eliminação desse resíduo principalmente se mais animais no revanche estiverem em tratamento né muito obrigada e eu passo então a palavra para a professora Clarice convidando todos que participaram hoje para estarem amanhã e no dia 22 com a gente né e também já se inscreverem né Clarice no congresso do CBQL né o tempo está passando muito depressa muito obrigada pessoal obrigada Fernando eu quero só falar Antônio Carlos eu tenho dois ex-alunos e ex-orientados aqui a professora Clarice que foi minha aluna de graduação orientada de mestrado e o Fernando que foi meu aluno de graduação e orientado de doutorado então assim eu estou muito feliz de compor essa mesa aqui hoje parabéns bacana excelente bom eu queria agradecer né a participação de todos ao Antônio Carlos ao Marcos a Mônica Fernando todos né aqui do CBQL que estão ativamente participando queria agradecer a participação de todos né até essa hora ainda temos aí bastante gente assistindo eu acho que foi realmente um primeiro dia de evento muito bom muito produtivo né e contamos com a participação de vocês amanhã e na sexta-feira também a gente ainda tem muita coisa para discutir e vamos continuar trabalhando né aprendendo e trabalhando em prol da qualidade do leite no Brasil muito obrigada a todos boa noite e se cuidem legal um abraço Clarice pessoal Fernando Mônica Antônio Carlos abraço pessoal um abraço para todos obrigado e até amanhã